Que saudades da minha querida neta Eu quero ver a minha neta o mais rápido possível Olhe pra elas, ainda estão dormindo É por isso que você não pode ficar até tarde na festa Ei, baladeiras, acordem O que está acontecendo aqui? Por que não nos deixam dormir? Garotos, por que vocês não estão dormindo? Tá cedo Cedo? Já são sete horas Não foi ideia minha, a Sava me acordou Digamos que fomos para casa com o resto dos meninos Ah, tá tudo bem, até porque o quarto tava vazio de qualquer jeito E aí, o que você tem? Estava na caixa do correio, há uma carta para você, Eva Correspondência, que raro Interessante, o que ela diz? Você tem várias mensagens de texto e chamadas não atendidas no seu celular Perfeito, Ania, abre a carta enquanto eu vou ler as minhas mensagens Bem, e quem foi quem mandou? Algumas crianças A vovó está chegando aqui Oh, tchucu 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 Dá pra ver que seu gosto não melhorou em nadinha Ah, e o que é isso? Hoje é dia de rodeio? Ah, a minha neta esqueceu delas lá em casa O que são essas manchas? Suas calças estavam rasgadas, então eu as arrumei Nossa, com certeza nossa neta vai adorar isso Chega senhora, não vamos brigar, só por nossa neta Ah, tudo bem Espera aí, eu não entendo Avó de qual das duas que está vindo afinal? A minha, e não uma, mas minhas duas avós ao mesmo tempo O que? Isso é incrível Na verdade não, as duas se odeiam mais que tudo Hoje haverá uma batalha de vovó Quem sabe? Talvez elas possam estar em paz hoje Ei! Cuidado! Ah, você carrega tantas coisas que mal pode passar da porta E você, como sempre, traz tanta comida como se ela estivesse morrendo de fome Pode passar Pode passar, você primeiro Não, você primeiro Eu disse que você vai primeiro Sim, insiste? Se você insiste, olha que insolente Bem, devemos limpar essa grande bagunça Sim, tudo tem que estar impecável antes que as minhas avós cheguem Bem, não foi uma boa ideia passar a noite na casa da Eva Bem, não há outra maneira, temos que ajudar Vamos gente, temos que tirar tudo daqui Vamos lá Drogas, avó chegaram Eu tenho que esconder isso em algum lugar Rápido, rápido Lá, estás aqui Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Muito bem Agora podemos receber as suas avós Abra a porta, querida neta Sua querida avó finalmente chegou Você acostumou a nossa neta com a vida urbana Agora ela dorme até o meio dia Desculpa pessoal, mas as minhas avós não vão ficar felizes em ver algumas crianças no quarto Melhor saírem Eu não entendo o que você está insinuando Eu não estou gostando nada disso Menos converte mais ação O que você está fazendo? E podem se esconder Perfeito Rápido, rápido Acho que não gosto dessas avós Bem, Eva, então vamos recebê-las? Vamos lá Vovó Bonnie, vovó Jessica Querida neta Ah, as avós de Eva parecem simpáticas E bem, à primeira vista elas parecem muito amigáveis E essa é a minha melhor amiga, Anja Bom dia Oh my god, como você é magra, garota Seus pais não lhe dão comida? Vovó Netinha, isso é pra você Nossa avó Uau, esse terno é incrivelmente lindo Acho perigoso sair com isso na rua Só estou dizendo Garota, eu trouxe seu jeans Você esqueceu na casa da avó, lembra? Vovó, você consertou o meu jeans rasgado Fiz o meu melhor, querida Obrigada, vovó Sério, posso imaginar você com essas roupas Certo Então netinha Vamos ver a caixa onde você guarda os presentes Hum, vovó Não é melhor irmos pra cozinha Ou, sei lá, pra sala Vamos para o quarto E lá abriremos os seus presentes Droga, estamos em apuros Uhum, vamos lá Droga, quanto tempo temos que passar aqui? Relaxa, talvez elas nem entrem aqui Silêncio, acho que vem alguém Somos nós Viemos aqui com as vovós Netinha, com quem você está falando? Com vocês Não há mais ninguém para conversar Não tem mais ninguém aqui Vamos lá Como elas são estranhas Enfim, netinha Aqui está o presente que eu trouxe pra você Interessante O que tem aí? Talvez ela tenha trazido muitos dólares Velha rica Isso é pra você Como ela é fofa Obrigada, vovó Jéssica Você não quer chamar ela de Jéssica também? Eva, suas avós são muito engraçadas Meu nariz está coçando demais Pare com isso Max, parece que temos problemas Você quer ir ao banheiro? Bem, sim Mas eu quero dizer outra coisa O que é, então? Eu tenho alergia a cachorro Cuti, 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 cuti Oh, essas patinhas Cuti, 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 cuti Tão fofinhas Droga Espero que isso passe logo Ou elas nos encontrarão aqui Tente se controlar Eu adorei ela, vovó E você, vovó Bonnie O que trouxe para sua querida neta? É se o daqui não tem pedigree Mas eu sei que você vai adorar Uau Tem carrapatos Aqui Estão os fritos Sava, não Eva, elas vão te matar E quem é esse menino aqui, Eva? A nossa neta cresceu Surpresa Estou tendo um ataque cardíaco Vovó, vovó Neta Eu espero que as surpresas de hoje Tenham acabado Sim, vovó E desculpa pelos meus amigos De novo Ai Sua avó fica perguntando Sobre seus namorados no armário? Insolente E o que você está fazendo aqui? Ensinando nossa neta Comer comida Saborosa E saudável Iba Eu adoro os legumes frescos Da horta da vovó E pra que fazer tudo isso? Se você pode só pedir comida pronta De fora Ei, admita que você não sabe cozinhar Você não tem vergonha E aqui vamos nós de novo Ei, vovó O que quer que você diga? Eu já pedi algo de fora pra comer Ai, batata frita E nugget E por que eu comecei a cozinhar a batata? Não se preocupa, vovó Eu consigo comer tudo Pelo menos a nossa neta Tem bom gosto pra comida Oh, como esse lixo era bom Sim, fast food é a melhor coisa do mundo Droga, eu tenho que estudar Mas é cara Comida do seu próprio jardim é mais barata Netinha Por que você está lendo desse jeito? Como desse jeito? Você não vê? A visão da minha garota Deteriorou de usar esses telefones celulares Não começa, vovó, tá? Acho que o problema está nos livros Calma Vovó trouxe os óculos perfeitos pra você Você vai gostar muito deles Uau Obrigada, vovó Ela ficou totalmente louca Será por causa da velhice ou da pobreza? Bem, neta Coloque os seus óculos de vovó Você está linda Maravilhosa Baby, tire esse horror Melhor usar esses óculos Experimenta eles, netinha Uau Ficou tudo rosa agora Uhum Todos os ricos têm suas peculiaridades E com esses óculos E com esses óculos eu posso gravar ótimos vídeos pro meu Tik Tok agora O que é isso, Tok? O Tik Tok? Vovó Jess, o que ela diz? Ai, vovó, você nem usa smartphone E eu não vou explicar o que é Bom dia, querida neta Bom dia, vovós Bem, o que vamos fazer hoje? Mas vovós, eu tenho que me arrumar pra ir pra escola Perfeito, nós vamos ajudá-la com isso Era o que eu mais temia Vai se sentar na frente do espelho Por onde vamos começar? Vamos deixar você muito bonita Ah, tô gostando disso Ei, o que é esse pano molhado? Vovó, é uma máscara Essa gente do campo Que bobagem Aqui está a melhor máscara Pepino? Vamos colocá-los em seu rosto E então você estará mais fresca do que a minha limonada Nossa Nunca experimentei nada parecido A propósito, querida Trouxe alguns pets caros pra você Aqui estão Uau Parece que são muito caros Ah, sutilezas da vida Alguém pode me explicar O que é isso? Eles são usados pra eliminar as olheiras, vovó Bem, eu sei o que pode te ajudar Ah, o que você tem em mente, bruxa cosmetologista? Dessa forma, a vovó Bonnie eliminou as olheiras quando era jovem Saquinho de chá? Já posso imaginar como eu vou chegar bonita na escola Ah, e eu tinha esquecido do alisador de cabelo E ele é realmente caríssimo Ah, vovó Parece que ele quebrou no caminho Não se preocupe, minha querida Vou alisar seu cabelo como no meu tempo Com o ferro a vapor Mas, precisa mesmo? Sim, neta Claro Bom dia, pessoal Já estão todos aqui? Bom dia, Mônica Eva ainda não chegou Dormir demais de novo? Não, não Suas avós vieram vê-la Talvez sua comida esteja sendo preparada E é saborosa Sim, avós são assim, claro Oh, que escola Imagina a quantidade de dinheiro gasto para repará-la Não sei Temos que dar mais dinheiro para aquele fundo escolar Vovó, não precisa Eu já sou grandinha e sei muito bem ir para a sala sozinha Veja como ela cresceu agora E eu quero ver o lugar que você estuda Por que eu que pago por isso aqui? Além disso, queremos conhecer seus professores Droga, isso não Bom dia Por essa eu não esperava Agora elas vão sair com Eva o dia todo, certo? Parece que hoje vai ser um dia muito divertido na escola de novo Ah, bom dia, Mônica Essas são as minhas avós Prazer em conhecê-las Sou a professora Mônica Sim, eles poderiam encontrar um professor mais experiente Vovó, não Silêncio, por favor Bom, parece que os professores daqui ganham muito pouco O que disse? Ah, que você tem um belo corte de cabelo, professora Ah, obrigada Bom, conte-nos Como estão as notas da nossa netinha? Ah, não Por favor, não Oh, alguém vai ter problemas As notas de Eva não são as melhores Calha a boca, eu quero saber o que vai acontecer agora Bom, deixe-me ver isso aqui Aqui estão todas as notas da sua neta Caramba, é um desastre Oh, então por isso, Tik Tok Por isso os meninos no armário Vovó Não seja amarga Mônica, proponho um acordo O que estão fazendo? Vovó, não O que você vai fazer? Guarde isto Mônica, olha o que eu tenho aqui Ah, não Isso não Droga Eu queria estar no lugar da Mônica Sim, isso também não me incomodaria Vovós Vocês estão falando sério? Não se preocupe, Mônica Os bolos são caseiros Sem produtos químicos Essas avós são engraçadas demais mesmo Muito obrigada mesmo, hein Vovós Isso é tudo culpa sua, velhinha rica E você acha que o mundo está aos pés para os seus deliciosos bolos, ingênua Ai, ai, ui, ai, ui Não me empurra Onde vocês estão indo? Nós vamos onde você for, neta Eu não sabia que você gostava de praticar esportes Eles me esforçaram da aula, então eu decidi pelo menos tentar algum negócio Um esporte Uma bicicleta ergométrica O mesmo que eu tenho na minha mansão Não é grande coisa Eu sempre vou de bicicleta ao mercado Vovós, não sejam infantis, tá? Ah, desculpa, netinha Essa é a última vez Bem, já que vieram, vamos praticar algum esporte juntas O que acham? Ah, eu vou levantar um pouco de peso Ah, eu treino em casa da mesma forma Vovó, e como você treina lá? Cozinhando bolos ou o quê? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, sim Ah Uau, tá mandando bem, hein, vovó Ah, vovó aqui cansou O que você acha da gente fazer algumas compras, hein? Vamos nessa, eu gostei da ideia E eu conheço uma ótima loja de roupas Ah, já posso imaginar as roupas que vendem naquela loja Ah, me sigam, senhoras Que roupa, que roupa Espero que não tenha pugas e carrapatas nesse brechó Deixa a vovó em paz Ah, ok, vou fazer as minhas compras online, tá? Ah, perfeito Neta, olha como esse vestido é lindo Uhum, que fofo Com certeza me vejo indo pra festa nele Ah, quando que vamos sair desse lugar? Uau Uau Que linda essa camisa E tá com um preço muito bom Uau Eu disse que você encontraria boas roupas aqui Ai, eu acho que isso vai demorar o dia todo E aí, gostaram? Tá ótimo, mas me pareceu um pouco grande pra você É porque não tinha roupas do tamanho dela Vovó, é que no brechó não tem muita variedade de roupa Está bem, está bem Vem aqui E o que você quer fazer? Apenas vem aqui Que horror Pelo menos vamos adicionar alguns acessórios ou algo assim Nossa, como você é elegante De novo com esse seu lixo de gente rica Insolente Grosseira Parem já com isso Calma, calma Aqui estão as minhas joias, Neta Escolhe uma Nossa Certeza que eu vou brilhar muito nessa festa Mas você está muito pálida Deixe-me passar umas beterrabas em você Uau, obrigada Baby, eu trouxe uma paleta de sombras muito cara pra você Super cara Vovós, eu amo muito vocês Vocês são as melhores avós do mundo Também te amamos muito, Neta Tchau 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 Tchau